E aí vai ser, mamãe, o melhor stream para que o conteúdo é este. Agora vais começar a meter os teus vídeos, não há pai para o menino. Não há pai para o menino, mais nada. Estou para amanhã, tu, obrigado. Hashtag Zé Labouro. Diga, termina o seu story. Alguém me querem aparecer no story, botar uma... Não? Venha aqui aparecer. Vamos a casa também. Espera aí, deixa as meninas irem a casa bem, vamos. Idi, Idi. Se você está com o outro, não está com o outro. Também não fumo. Pois não, olha para esta merda, está toda a gente. Eu não fumo, eu não digas nada. Se caralho, eu estou a fazer ninguém. Não, não é, ainda em stream. Vamos a andar desta merda em live, caralho. Que anda tolo. Está triste, frio? E se você está com o outro? Eu não, não é, não é. Está tudo melhor, está triste. Só que o homem é triste, não é? É, é que eu estou cá, pá. E aí, estivesse na vaca das cordas? Tive na vaca, já. É topo. É. Fiz que o homem a vim. Já vi ao jantar, e aí estou acompanhado. Todo é a gente para me acompanhar, topo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto